E aí A bola tem 500 quilômetros rodados só Sério, galera? Tem 500, acho que tem 400 só Ó, aqui tem o cabeçote dela Mostra aqui o final do cabeçote Pra desmontar a gente vai fazer um tranco do cabeçote, ó Cabeçote da Yamaha Eu desmontei ele todinho, ó Cadê as válvulas aí? Aqui, ó As válvulas Então eu já vou dar uns spoilers já Do que vai ser a preparação aí, ó Galera, é o seguinte, ó Válvulas É um pouco menor que da 150 Tá, as duas válvulas dela, ó Vai ser um trampo Vou fazer um trampo aqui no cabeçote Vai ser um trampo leve Não vai ser trampo assim de No negócio Porque a moda injetada aí já é grande Os ductos dela já é bom já Porque a injetada não adianta mexer muito Não, o ducto dela é legal, ó Da hora Vai ser adaptado, ó Isso aqui pra quem não conhece, ó É um TBI Da Phaser 250, galera, ó TBI da Phaser 250 Olha o tamanzinho Não tem nada a ver Não tem nada a ver com o CB300, né Só que ele é um Não, o CB300 é maior aqui ainda Ó, vai ser o TBI da Phaser 250 Olha o bobão bonitinho, né, mano TBIzinho Nem parece, né Vou mostrar o minão aí, galera Não vi não Ó, o bicho é bonito, hein, galera Filé, mano Sabe de que ano que é esse TBI aqui? Foi comprado num desmanche Foi? 2019 Uh, o louco, um monte de 2019 Acredita? Mano, o TBI é zero 2019 TBI aqui, ó Ó Esse cabeçote, pra quem não conhece, ó Ele vai com pastilha, galera, ó Ó Tipo uma pastilha, tipo de twister, tá vendo, ó Vai uma pastilha E o regulador aqui, ó Vai em cima da pastilha, ó Tá vendo, ó O regulador vai em cima da pastilha Para não acontecer de comer De comer A válvula, então Legal Filé, né Ó, esse cabeçote aqui É idêntico, praticamente quase igual ao da Apache, mano Da Apache O comando, ó É igual ao da Apache Aqui vai fazer o comando Tem muita gente perguntando, Henrique, da Apache comando mesmo pra fazer Não, não tem pra vender Ó, tem um descompreensor aqui também nesse comando A gente vai fazer Eu vou fazer naquela máquina lá do amigo meu Que eu fiz aquela vez Tá Fazer naquela máquina Porque minha máquina não tem suporte pra esse comando aqui Então vai ter feito o comando dela Vai ser adaptado TBI De CB De Faser 250 250, né E agora eu vou fazer uns trampos no cabeçote, galera Vou fazer um trampinho no cabeçote aqui Eu vou tirar aqui a sonda Tirar uma vela aqui E vou dar uns talentinhos Abrir um pouquinho a sede Deixar o bagulho Mano Deixar Então A moto ainda não está desmontada Calma, calma Calma Opa Parou, parou Parou É Deixa eu tocar Deixa eu tocar Ó A moto não está desmontada A gente não A gente não O dono da moto Cabeça oca aí O cara é cão Achou que o pistão ia caber só retificando Mas o pistão é grande Não dá pra só retificar Então a gente vai ter que pôr um pistão Menor aí Que dá retífico, entendeu Passa aí Passa aí Passa aí Passa aí Cabeça Gosta aí Então Então galera Não tem como usar o pistão que a gente queria usar Tem que encamizar Só que o bicho é assim A burruga Não quer encamizar Entendeu Então o projeto mudou Depois que eu vim com o projeto Falar o que é Eu vou mostrar o que a gente ia montar É Porque se depois quiser alguém montar e copiar Pode copiar Mas mesmo assim vai ser um negócio diferente Porque a gente vai fazer coisa diferente aqui nela E eu vou mostrar pra você A diferença que vai ter Então eu vou ali Preparar o cabeçote Para de falar mal da Da moda dos outros aí Eu vou preparar o cabeçote ali agora E já venho com vocês Dando a preparação Outra coisa Tá gravando Tá gravando Caralho o maluco é brabo Porra Ó O cabeçote tá aqui já galera Vamos meter o pau aqui Vai Pira Presta atenção aqui Pira Ó Ó O maluco já vai saindo redondo já Ó Mostra o guia lá O guia de volta É o seguinte maluco aqui ó Não existe lá mais Vou arrancar fora Eu tô com fome Vou comer Não vai ter mais guia Vou arrancar os guia fora E aqui também Vou arrancar tudo Vamos detonar esse cabeçote Você é especial Tanto para mim Tanto que eu te quero Brincadeira mano Ó galera ó É Não vou mostrar Como você tá fazendo Não porque vai dar muito trampo Eu vou vir com ele só Depois com ele Pronto Aí mostra né Porque não adianta ficar mostrando aqui E nem vou ficar de gato Da hora de chão saco Então Eu volto com esse cabeçote pronto Pra vocês ver Beleza Nossa Obrigado Rapaziada ó Terminei já os dutos do cabeçote ó Duto de admissão Ó Foi tirado o guia aí Certo Foi tirado outro guia Aqui eu comecei a dar o acabamento Só que eu tô sem a Sem a ferramentinha aqui Pra dar o polimento Então como hoje é sábado Tá tudo fechado já A gente vai deixar pra segunda-feira Só que eu vou dar um Uma jateada dele aqui ó A câmara dele aqui É É original tá Eu só limpei aquele preto Carvão que fica aqui ó A gente vai dar uma jateada aqui Pra vocês verem como que vai ficar O duto de admissão aqui Eu vou deixar jateado E depois eu vou vir fazer o polimento No duto de escape Pra ficar bem polidinho E o polimento aqui Na câmara também dele Então a gente vai fazer um jato de areia Que agora pra vocês verem Pra jateadinha nos dutos E que bagulho vai ficar filé Tá poeira Eita bicho cruz Eita bicho cruz Vou mostrar aqui pra vocês Que vai complicar aqui Vai dar uma jateada na areia Vira Não pode vir nesse não Ó o carro do trelo ó Deixa eu passar um Caramba Ó Deu já que eu tinha queimar Lemar e tal Vocês podem ver Que as imperfeições O jato arrancou Então a gente vai fazer A continuidade aqui Do polimento E aqui a gente vai deixar assim galera Ó O duto de admissão Vai ficar assim ó Tá vendo ó Já ficou lisinho Eu vou bater um pouco mais de jato Que ele vai tirar Essas imperfeições aqui É só aumentar um pouco mais o ar ali Pra gente vai dar uma planeada No cabeçote Então galera Vou finalizar esse vídeo por aqui ó Vou finalizar por aqui Porque Não tem mais o que eu mostrar aqui Depois eu venho Quando tiver a moto desmontada O cabeçote tudo pronto Polido já E as válvulas Ah não Pera aí não Vou finalizar ainda Vou mostrar o Coletor O coletor Vou ligar a máquina Vou mostrar o coletor aqui ó Mostrar o coletor aqui galera Ó Aqui vai ser feita Vamos usar aqui O cotovelo original aqui ó Coletor É É um cotovelinho Coletor Ele vai com uma É pra não dar É um flange Pra não dar vazamento né É uma borrachinha aqui E aqui E vai uma borrachinha aqui ó Então Pra evitar vazamento Vai assim Assim Aqui foi cortado né Pra dar pra fazer adaptação A gente vai soldar aqui Reabrir aqui Esse duto aqui Dá uma capanitinha bonitinha Dá uma cromada né Porque o dono gosta de tudo Cromadinho bonitinho Vai cortar aqui Pra encurtar Vai colocar aqui Uma borracha Com duas abraçadeiras Abraçadeira aqui E uma abraçadeira aqui Então vai ficar mais ou menos assim ó Ó Tudo bonitinho assim Mas Mais curtinho né Pra ficar Bem perto aqui Pra dar uma acelerada no fluxo aí E aí Outra galera ó É Vou mostrar pra vocês aqui A promoção semanal Qual que é a promoção da semana ó Promoção dessa semana galera Vai ser um negócio aí Simples e barato ó Pistão MHX ó Já fiz o teste Tá testado É bom esse pistão aqui 4 milímetros Pra Titã 92 até Titã 2001 Ó 92 a 94 9,6 9,8 9,9 2000 2001 Que é pino grosso né O famoso pino grosso aí Que é o pino 15 Já vem Já vem Uma taxinha já ó Pra varetinha né É taxadinho Já vem com as cavas feitas E vai com esse comando aqui ó De 6,5 Comandinho média alta Não precisa fazer cava Que as cavas já vem prontas galera ó Então o kit é esse ó A trava O pino O jogo de anéis E o pistão E o comando ó Eu tenho o comando da 9,9 E o comando da Titã 2000 galera ó Então Eu vou fazer dois anúncios Um anúncio da 92 aí Até 9,9 Que é por causa do comando Que é diferente Depois eu vou fazer outro anúncio Com o comando da Titã 2000 2001 Eu poderia colocar tudo no mesmo anúncio Só que eu já fiz isso no kit No kit completo Não dá Porque o cliente vai e compra E não fala o ano da moto Aí você pergunta Demora 3, 4 dias pra responder Eu não consegui enviar o produto Porque eu não sei que moto que é a dele E o cabeção compra E não sabe nem o que tá comprando E não responde Se for da nova Também é pino fino É Se for da nova é pino fino Então é até 2001 2002 Pra cima é pino fino É o pino 13 Então Essa é a promoção galera ó Não vem a camisa tá Não vem o cilindro Esse kit aqui Esse pistão É pra você retificar No seu cilindro original Você vai tirar Seu pistão original E vai pôr esse pistão aqui ó 4mm na sua vareta Já com o comando Então É só desmontar Colocar o pistão Pagar lá pra fazer a retica Na tornearia aí E pôr o comando Simples Um kit barato Tendor de cabeça O link tá aqui embaixo Aqui ó Vai ter dois links Pra as 9 e 9 Pra baixo E pra Titão 2000 2001 Vai ter link separado Pra não ter confusão Na hora da compra Beleza? Valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau